E aí galera pessoal do canal, hoje eu vou falar sobre o jogo, mais um vídeo no caso, para a série Jogos Inclíveis do Facebook, hoje eu vou fazer a divulgação desse jogo aqui, que é o Criminal Case, vou aceitar aqui o que meus amigos que jogam comigo enviaram para mim, e nós vamos começar agora o jogo, vou mostrar para vocês como é que funciona o jogo, para vocês terem uma ideia, jogar Criminal Case, o Criminal Case está tanto disponível no celular como no computador, no computador eu acho mais legal, não vou querer comprar isso aqui, não vou mandar nada para ninguém, nem quero recrutar ninguém, vou aumentar aqui a tela, bônus do dia, está com o tempinho que eu não jogo, então eu vou receber o bônus de um dia, mil moedas, oferta do dia não, vou aqui alimentar o meu cachorro aqui, pronto, vou dar um, ligar aqui, deixa eu aumentar isso, botar isso aqui mais para cá, bom que não me atrapalha, vamos lá, eu estou aqui no caso 9, vamos aqui para o caso 9, eu vou tirar aqui o compartilhar essa história, e investigar o caso, vamos lá, aqui está mandando eu conversar, precisa conversar conosco, deixa eu ver aqui do começo, deixa eu ver aqui, descobri que a namorada da vítima precisa conversar conosco, para mim poder conversar com ela vai custar uma estrela, eu tenho aqui só uma estrela, eu achei na cena do crime uma bituca de cigarro, para mim examinar essa bituca é uma estrela também, eu só tenho uma estrela, descobri que o vírbora, que é uma gangue, está na cena do crime, os vírbora é uma gangue dos Estados Unidos, aqui no caso no jogo, o nome da gangue é vírbora, obter resultado da pegada parcial, encontrei uma pegada parcial lá na cena do crime, eu já mandei examinar, já foi concluído aqui o exame, eu vou dar uma olhada aqui, ver o que o assistente fala, você não me deu exatamente uma pegada para trabalhar, ele está dizendo que o que eu achei não era exatamente uma pegada, mas consegui descobrir de que tipo de sapato ela veio, o assassino usa calçados esportivos, então é um tênis né, o assassino, a pegada que eu achei lá era de um tênis, nossa Alex, de quanto tempo você precisou para descobrir isso, então o nosso assassino tem um tênis né, pronto, então Jonathan, quem conhecemos que usa sapatos esportivos, tem a Rose com seus tênis vermelhos, e ela está querendo falar com a gente né, e lembro que o Troy também usa tênis esportivos, tem duas né, ah, e o Big Ben com seus tênis azuis idiotas, então são três pessoas que usam tênis esportivos, bem, já é um bom começo, fique de olhos abertos, vamos lá, perfil do suspeito, usa tênis esportivos, ela aqui também usa, ela está entrando para a lista do suspeito, e o Big Ben também usa, que é de uma gangue né, com certeza, vamos lá, vou pular aqui, aí o que é que eu vou fazer, eu vou examinar essa bituca de cigarro, examinei aqui essa bituca de cigarro, vamos lá ver o que a gente pode encontrar, solucionar problema, acho que a gente já traz de digitais, vou começar aqui atrás de digitais, achei alguma coisa aqui, achei, pronto, achei duas coisas aqui, você coletou a amostra de moléculas, bom trabalho, você torce para que essas moléculas que encontramos no cigarro, sejam úteis para o Natan, moleculas pode ser saliva né, alguma coisa que eu encontrei na bituca de cigarro, eu vou agora mandar o Natan, dar uma olhada nessas moléculas, ver o que ele encontra, vai demorar seis horas, vou mandar ele aqui começar, pronto, ele já começou aqui, vai começar agora, a procurar né, o que ele encontra nessas moléculas, vê se ele descobre, o que que tem, pessoal, aqui em cima tem energia né, minha energia está 125 de 110, e essa energia eu preciso para poder ir para a cena do crime, ver se eu descubro alguma coisa, para eu poder ganhar a estrela, para que com a estrela eu consiga fazer, é, investigação, interrogar alguém, vamos lá, eu vou aqui para essa cena de crime aqui, aqui, antigo posto de segurança, aí eu vou auxiliar a Glauciane, a Glauciane, ela é uma amiga minha do Face, então todas as pessoas que vocês vão ver aqui, elas estão no Facebook, elas são reais né, porque esse jogo é online, dá para jogar com outras pessoas, e eu vou agora para a cena do crime né, aí aqui embaixo vai aparecer, os 8 itens que eu tenho que encontrar nessa cena, para eu poder ganhar mais dinheiro, e estrela né, eu preciso encontrar uma estrela, só que aqui achei uma estrela, eu preciso encontrar chaves, cadê a chave, 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 encontrei a chave, o testículo, eu preciso encontrar um testículo, eu vi que está ali o testículo, mancha de óleo, está aqui, caixa de correio, está aqui, eu preciso encontrar o vinho, cadê o vinho, cadê o vinho, o vinho, o vinho, está ali, eu preciso encontrar o aviãozinho, está aqui o aviãozinho, e eu preciso encontrar o caçulete, está aqui, pronto, eu fui bem nessa fase, em 17 segundos, eu encontrei um bocado de coisa, eu ganhei 360 pontos, mais 252, mais 100, foi um recorde meu, nessa fase, pronto, encheu ali 57 da estrela, e eu ultrapassei alguns usuários aqui, que jogam, no caso, eu ultrapassei a Samara, eu estava em 14, 14, e agora eu fui para 13, 13, eu estava em 18, fui para 13, eu ultrapassei várias pessoas, eu ultrapassei 5 pessoas, como diz aqui, vamos lá, vou seguir aqui, viagem, não perguntar, agora está esse negócio, está assim direto, pronto, aumentei aqui a tela, vou aqui de novo, para poder aumentar, para ganhar logo aquela estrela ali, eu estou indo agora, com a Marlene, está no meu Facebook também, ah, eu sei que não sei muito bem quem é, vamos lá, examinar a cena, e agora eu tenho que encontrar, oito coisas diferentes, da que eu vi lá, no jogo anterior, eu preciso encontrar o gacetete, está aqui, eu preciso encontrar dinheiro, está aqui, eu preciso encontrar a tartaruga, está aqui, eu preciso encontrar um P, cadê o P, cadê o P, cadê o P, não estou encontrando, cartaz de pizza, cadê, cadê, está aqui o cartaz de pizza, borifador, cadê o borifador, será que é isso aqui, é não, lata de conserva, guarda-chuva, eu tenho que encontrar um guarda-chuva, cadê o guarda-chuva, está aqui, eu preciso encontrar um borifador, está aqui, E eu preciso encontrar o P Cadê o P? Será que é isso aqui? É, pronto pessoal Em 19 segundos eu terminei essa missão Eu acredito que eu não ultrapassei o meu outro Negócio lá É Pronto, já encheu ali a estrela Daí uma estrela, ó Aí com essa estrela eu já posso investigar alguém, né Tem duas pessoas querendo falar comigo, né Eu vou lá, vou enviar aqui para o meu parceiro alguma coisa As cartas E agora eu vou examinar Tem a Rose, querendo falar comigo, ela é suspeita E tem o cara, o Big Bang, né Também está querendo falar Eu vou falar logo com a Rose para ver o que ela quer Ela está até meio chorando aí Vamos ver o que ela quer Eu precisava muito falar com você, Cabo Jonathan Antes do Charts morrer, que é a nossa vítima Ele estava tentando sair da gangue Vixe, ele fazia parte de uma gangue E ele ali pela foto dele, ele tem até uma tatuagem de uma cobra, uma vírbora, né Então ele é da gangue do vírbora E nessas gangues, quando a pessoa quer sair, o pessoal da gangue mata, né Então eu estou achando que foi o Big Bang que matou ele Sair da gangue e começar uma vida nova Estava desesperado atrás de um trabalho de verdade Enquanto fazia faxina, encontrei este anúncio de emprego Sobre o qual ele estava bem animado É do dia em que ele morreu Tenho certeza, porque me lembro dele deixar cair café em cima Espero que isto ajude a pegar o assassino Antes que os vírboros o façam Quero que ele enfrente a justiça e não a violência Então, já que ele falou que antes que os vírboros o encontrem o assassino Então ela quis dizer que o assassino não é dos vírboros É de outra gangue Bem estranho, né Este anúncio pode ser uma ótima pista Mas está quase ilegível por causa da mancha de café Jonathan, quem sou eu? Você consegue decifrar o número de identificação da oferta de emprego? Vamos dar uma olhada Com certeza vai ser outra estrela Para eu poder examinar o jornal E eu não tenho uma estrela O que eu vou ter que fazer? Vou ter que ir para a cena do crime Aqui na cena do crime Eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa para me ganhar uma estrela Eu vou aqui Porque eu não conheço uma homené aqui Eu vou aqui Eu estou indo agora com a Erenice Vamos lá Pronto Vamos aqui na cena do crime Vamos ver o que eu tenho que encontrar Vamos embora, filho Tem que encontrar um Guara-chuva Está aqui Uma bicicleta Cadê a bicicleta? Cadê a bicicleta? Está ali Adesivo japonês Está aqui Computador Cadê o computador? Rosto sorridente Está aqui Serpente Cadê a serpente? Está aqui Mancha de óleo Está aqui Tertículo Está aqui Aviãozinho Está aqui Pronto, galera Em 12 segundos Então eu já ultrapassei aquele meu Esqueci até o nome que se dá Eu ultrapassei aquela meu Meu o que? Eu esqueci Eu não sei o nome que se dá Para o que eu queria falar Mas ultrapassei o meu life não Está aí Eu já passei de mim mesmo Já fui para 12 Eu estava em 13º Fui para 12º Passei da Renata Estou com 717,800 No caso para o carro De 100 pontos 100 não Mil pontos Sei lá Acho que é mil pontos É 100 Opa! Meu cachorro encontrou alguma coisa Vamos ver o que ele encontrou Encontrou mil moedas Pronto Vamos ver aqui Eu tenho aqui ainda Eu tenho aqui ainda Algum life Eu estou aqui ainda com 66 de energia Então eu vou continuar aqui Que eu só gasto 20 Vamos lá Agora eu vou com o Jorge Jorge é um outro policial civil De investigação aqui do jogo Vamos lá Vamos ver o que eu tenho que encontrar Eu tenho que encontrar Eu tenho que encontrar Ventilador está aqui Cacetete está aqui Guarda-chuva está aqui Cadeira, 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 cadeira Não encontrei Mancha de óleo está aqui Estrela está aqui Posto sorridente está aqui Cola está aqui Dinheiro está aqui E cadê a cadeira? 10 anos Está ali em cima Pronto Opa! 11 segundos Então eu já passei de mim mesmo De novo Vamos ver se eu passei de mim Passei novo recorde Então no caso eu passei Do meu próprio recorde Vamos ver para qual posição eu vou Não vou para nenhuma Porque a pessoa que está em 11º Está com 739.200 Ela está com 19.200 na minha frente Então para eu poder passar ela Eu tinha que fazer no mínimo 740.000 Por aí 740.000 Ou então 739.300.000 200.000 Era isso aí no caso Vamos lá Eu tenho energia ainda Não completei a estrela Falta pouco para completar a estrela Então eu vou aqui de novo Para eu poder encher logo essa estrela E agora eu vou com a Taira Taira Vamos aqui na mesma cena do crime É o antigo posto Vê o que a gente encontra aqui agora Chaves Está aqui P está ali Computador Está aqui 911 Não sei O soldente Está aqui Lixeira Está aqui Raio Cadê o raio Cadê o raio Cadê o raio Serve só para poder encher a estrela Estou com 79 Vai encher 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 Ganhei aqui outra estrela E com essa estrela Vamos ver o que a gente vai poder fazer Vamos lá 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 Com essa estrela Eu vou Será que eu falo com os vírgula Não Vou examinar o anúncio Pode ser Na próxima vez que eu falar com ele Já seja para prender ele Vamos aqui Vamos ver o que a gente encontra aqui Eu tenho que descobrir o que é aqui em cima Então já não é esse aqui Também não é esse K é B Pode ser esse aqui K é B Acertei Agora ZI plus S S não pode ser ZI plus G Pode ser Vamos lá Acertei PT6 Não pode ser Também esse aqui não pode Pode ser esse aqui Vamos ver Acertei Pronto galera Eu estou é bom nesse jogo 10 anos É porque eu estou gravando Aquela adrenalina A gente acaba Acertando mesmo Fantástico Jonathan Você conseguiu decifrar O número de identificação Do anúncio de emprego Agora cabe ao Alex Descobrir Para onde ele Aponta Tá bom Então vou ter que levar para o Alex Para ele poder descobrir Qual é o local O local Do endereço O número né O Alex vai demorar 30 minutos Para descobrir Que ele já está em outro trabalho Examinando as As moléculas Que eu encontrei no cigarro E é isso aí Eu estou com 34 de energia Eu vou terminar o vídeo por aqui Porque vai demorar um pouco né Esses 34 não vai dar para mexer nem uma estrela Eu vou demorar aqui por aqui Pessoal Quero agradecer a vocês Que assistiram o vídeo até aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Desse jogo Espero que vocês joguem também Que é muito bacana Eu gosto muito Esse vídeo vai para a série Jogos Incríveis Do Facebook Esse jogo É gratuito Você não precisa baixar Se você for jogar no celular Você vai ter que baixar o jogo Pela Play Store E ele é gratuito No Play Store também Se você tiver no computador Você não vai precisar baixar Você pode ir no Facebook Pesquisar pelo Criminal Kayser E você consegue jogar Sem precisar baixar E é isso aí pessoal Se você gostou do vídeo Dê o like Dizendo que gostou Compartilha aí Esse vídeo Nas redes sociais Para que outras pessoas Venham conhecer o jogo Se inscreva aí No meu canal Para você receber Os novos vídeos Que eu vou postar Eu tenho um vídeo Falando de todos os assuntos Jogos Ideias Tenho um vídeo De vários Vários tipos Gênero de vídeo E é isso aí galera Valeu Fui